Mamãe, eu não quero ver carinha de anjo, eu quero ver o cara do Gidance, o trem louco da putaria Acabei lembrando dela, ontem sozinho no meu quarto Há um tempo atrás eu vi ela, com outro cara ao seu lado Mas ela diz pras colegas, que sente falta do meu abraço E o que tá na mente dela, é que o pai pega bolado Porra, tentei disfarçar, mas não deu, quando eu vi a cara de safado, puta que pariu, já quis liberar a voceta Vou sarrando nele, ela tá gostando, do nada nós dois, vai se pegar atrasando Vou sarrando nele, ela tá gostando, do nada nós dois, vai se pegar atrasando Vou sarrando nele, ela tá gostando, do nada nós dois, vai se pegar atrasando Sarrando neve, ela tá gostando Do nada nós dois vai se pegar transando Acabei lembrando delas Ontem sozinho no meu quarto Um tempo atrás eu vi ela Com outro cara ao seu lado Mas ela diz pras colegas Que sente falta do meu abraço E o que tá na mente dela É que o pai pega bolado Sarrando neve, ela tá gostando Do nada nós dois vai se pegar transando Sarrando neve, ela tá gostando Do nada nós dois vai se pegar transando Moça rando nele, ela tá gostando Do nada nós dois vai se pegar transando Moça rando nele, ela tá gostando Do nada nós dois vai se pegar transando Do nada nós dois vai se pegar transando